Isso vai acontecer amanhã no Sonic Speed Simulator, não estou acreditando nisso, skins novas e novo código. Galera, amanhã é o aniversário do Sonic de 31 anos, e o que isso significa? Galera, vamos ganhar aí códigos, beleza? Códigos aqui, com certeza o desenvolvedor vai mandar um código de graça pra gente, daqui a pouco eu vou ver até se eu digito um aqui se está funcionando ou não, e também duas novas skins, galera. Sim, tudo indica que pode ser duas novas skins, e provavelmente, infelizmente para alguns, vai ser a skin do Sonic, tá galera? Mas calma que tem coisa boa vindo aí, mas antes disso, vamos fazer o desafio do like, galera? Ó, faz muito tempo que eu não faço esse desafio, vou fazer com vocês, hein? Tá vendo essa argola azul aqui? Vocês vão deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, beleza? Eu vou contar até 3, 1, 2, 3, peraí, calma, pronto, eu cheguei, velho. Se você conseguiu, você foi muito rápido, hein? Comente aí. E também, galera, eu vou aproveitar aí pra falar, porque tem muitos inscritos aí, velho, do meu canal, que ainda não pegou essa skin maravilhosa do Metal Sonic, né? E estão muito desesperados, por quê? Porque falta apenas, vamos ver, 2 dias e 16 horas para acabar o evento aí do Metal Sonic, galera. E muitos inscritos não estão conseguindo pegar essas esferas aqui, que são as Orbs, né, galera? Orbs estereis, que está escrito aqui, tá vendo? São 3 mil Orbs e muitos estão tendo dificuldade de pegar, porque o mapa está travando muito aí no celular de bastante inscrito. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar duas palavras-chave aqui no canal e eu só vou saber quem assistiu tudo o vídeo, beleza? Tem que assistir o vídeo todo. Aí eu vou selecionar 3 inscritos, que eu vou estar dando, vamos ver aqui, galera. Eu vou dar 1 mil Robux, beleza? Para 3 inscritos. Olha só, velho, eu vou gastar 3 mil Robux para ajudar 3 inscritos a pegar isso aqui, tá bom? Então, o Metal Sonic, se caso você ainda não pegou essas esferas aqui, beleza? Então, comente aí a palavra, a primeira palavra vai ser aniversário, tá bom? Calma aí que daqui a pouco eu vou soltar mais outra palavra, mas vamos lá. O que está acontecendo aqui? Galera, olha só, Sonic Origins foi lançado aí, né, galera? Acabou de lançar o Sonic Origins. Está aqui o cartaz, beleza? E o que significa isso? Por isso que eles colocaram esse cartaz aqui, porque a gente vai estar ganhando uma skin de graça, galera. Deixa eu subir aqui nessa parte aqui, que fica melhor para eu mostrar para vocês, né? Opa, não estou conseguindo subir, velho. Ai, meu Deus, não estou conseguindo subir, mas beleza, tudo bem. Está vendo esse Sonic aqui? É o Sonic clássico, né, galera? A gente vai estar ganhando esse Sonic clássico, mas calma que eu já vou falar como que vai ser aí, mais ou menos, como que a gente vai estar ganhando ele. Mas antes disso, galera, vazou aí uns itens, beleza? Também vazou petzinhos novos, beleza, que a gente vai estar ganhando. Eu achei muito bonitinho. E olha só, vou mostrar uma imagem para vocês aí, galera, que é isso aqui. O que significa essa imagem? Como vocês podem ver nessa imagem, galera, a gente chegou a pegar esses hot dogs, lembra? Para a gente liberar uma skin, que foi a skin da Chef M, se eu não me engano. A gente tinha que pegar, acho que era 7.500 cachorro-quente para também pegar a skin do Sonic Summer, Sonic Verão. E também a gente pegou, que agora, né, do Metal Sonic, que é essa esfera roxa aqui, que se chama Orbis. Vocês têm que pegar 3.000 Orbs, beleza, para estar liberando aí o Metal Sonic e falta apenas 2 dias. E olha só um presentinho que está aparecendo aí do lado, galera, dessa imagem, cara. Que coisa doida. O que significa esse presentinho? Galera, tudo que indica desse presente aí é que a gente vai ter que coletar esses presentes, tá bom? Espalhado pelo mapa. Isso é o que eu acho, tá, galera? Não é certeza. Porque, na verdade, eu estou achando que são esses bolinhos que estão aparecendo aqui na imagem para vocês, que eu fiz no vídeo passado, né? A gente vai ter que pegar em torno de 100 bolos, mas eu acho que 100 é muito pouco, galera. Eles vão mandar pegar uns 7.000 bolos para a gente estar liberando uma nova skin, né? Não sei, vamos ver. Mas esses presentes aí, velho, foi adicionado há pouco tempo aí no Sonic Speed Simulator. Se eu não me engano, ontem mesmo foi vazada essa imagem. E o que significa isso, galera? Olha só. Todo mapa tem um segredo, né? Todo mapa tem um bug. Às vezes você fala, pô, tem um bug aqui, a gente consegue entrar. Como vocês podem ver, galera, nessa parte aqui eles colocaram uma estátua, né? Uma, uma, é, uma estátua aqui que todo mundo achava que era o Super Sonic, mas não é o Super Sonic. Eu já sempre falei isso para vocês. E o que significa isso, galera? Significa que os presentes podem estar espalhados pelo mundo aí, mundo 1 até o mundo 6. Como vocês podem ver, galera, todo mapa tem um esconderijo, velho. Esse mapa mesmo tem bastante bugs aqui, então isso significa que a gente pode estar pegando aí alguns presentes. Se eu não me engano, pode ser que seja 3, 15 presentes aí espalhado pelo mapa e a gente vai estar ganhando uma super skin aí. Ou talvez até a skin do Sonic de aniversário, galera, que é, infelizmente, é uma skin bem simples. É tipo esse Sonic aqui que eu estou mostrando para vocês, só que ele tem um chapéuzinho de aniversário na cabeça, cara. Sim, eu acho que é isso, tá? E olha só, uma coisa legal e interessante para vocês fazer. Quantas moedinhas vocês têm aí, galera? Moedinha não, né? É o Rigs que se fala, né? São esses anéis aqui. Eu estou com 53 milhões, é muito importante vocês farmarem bastante argolas, anéis aí, beleza? Por quê, galera? Olha só, com esses anéis você vai conseguir fazer uma coisa interessante aqui, ó. Olha só, vocês vão vir aqui no encantamento, beleza? E vai reencantar o seu pet. Um exemplo, eu vou reencantar aqui e eu preciso pegar esse aqui estrelinha de evento de 5%, porque isso aqui vai me ajudar muito com os eventos. Pode ver que eu já peguei aqui, galera. Eu tenho mais dois, tá vendo? Encantamento aqui de estrelinha. Isso significa que quando vir um evento, galera, eu vou estar ganhando duplicado aí. Na verdade, eu vou estar ganhando 4, 5, 6 a mais aí. Um exemplo, vamos coletar bolo. Um exemplo. Aí, beleza. Tem um bolo aqui, eu vou pegar o bolo. Eu vou pegar 8 bolos de uma vez ao invés de 1, entendeu? E a gente vai estar conseguindo fazer o evento muito mais rápido. Isso daí funciona também para essas orbs, galera. Eu vou até entrar aqui na corrida do Metal Sonic. Inclusive, eu queria bater meu recorde, velho. Eu fiz 56 segundos aqui e falaram que quem concluir o menor tempo possível tem uma grande chance de ganhar uma nova skin. E falaram que pode ser a skin do Tails, que eu não acredito muito que seja assim, tá, galera? Mas tem algum sentido, né? Vamos ver se eu consigo fazer um tempo bom aqui, velho. Ó, o jogo está travando demais, mas tudo bem. Ó as orbs aqui, ó. Ah, já fui mal, galera. Eu não peguei aqui o XP. Eu acho que eu já fui mal, mas tudo bem. Não importa não. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui. Deixa aqui nos comentários, galera, quanto tempo vocês conseguiram fazer aqui na corrida com o Metal Sonic, cara. Eu achei esse evento muito legal e tal. Espero que o próximo evento também seja bacana, galera. Porque vai animar mais a gente aí, né? O travamento, velho. Ó, por enquanto, né? Eu vou elogiar um pouco agora. Eu estou até com medo de elogiar, galera. Porque eu estou com medo de travar o jogo. Mas eu vou falar para vocês. Parece que deu uma diminuída no lagamento, velho. Será que o dono do jogo escutou a gente? Os desenvolvedores aí do jogo? Eu não sei, cara. Porque eu não estou sentindo mais o travamento aqui. Pelo menos para mim, cara. Ah, só porque eu falei. Não, não arrumaram ainda, galera. Não acredito, velho. Fui enganado. Fui tapeado. Mas tudo bem. Não vou conseguir fazer meu melhor tempo. Já passou, ó lá. Mas beleza, galera. Não tem problema, não. Ó, isso daqui é muito importante para vocês. Eu vim por baixo aqui. Eu já não consegui bater meu recorde mesmo. Mas beleza. Ganhei aqui do Metal Sonic. Bem fácil ganhar dele, tá, galera? E ó, aqui vocês vão conseguir pegar bastante anéis. É muito importante vocês pegarem esses anéis aqui, tá, galera? Porque vocês vão estar ganhando aí muito mais. E conseguir fazer encantamento. E ganhar o evento lá que eu falei para vocês. Que dá para pegar mais Orbs, né? Ou também o evento do bolo do Sonic aí que vai estar saindo. E vamos lá. Na atualização, galera, está para vir aí uma coisa muito louca também. Que muitos de vocês gostam, né? Pode reparar que todo evento do Sonic Speed Simulator, o dono do jogo resolve colocar pets, né, galera? Ele coloca os pets aqui de graça. Pode ver que eu peguei uns aqui. Mas eu nem utilizei porque eu não achei muito interessante, tá, galera? Esses pets aqui que eu ganhei do evento do Metal Sonic, né? A gente ganhou uma M Shaw aqui, que é bem fraquinha, inclusive, mas é bonitinha. E eu estou achando agora, galera, que a gente vai estar ganhando outros pets que eu vou estar mostrando aqui na imagem para vocês. Que é esse aí. Esse rosa, tá vendo? Esse petzinho rosa. Eu não sei se ele vai ser em anéis. Se vai ser Robux, tá bom? E agora um outro que tem é esse aqui, ó. Que é o de presente, galera. São esse combo aqui de pet, né? De Shaw, na verdade. É Shaw que se fala, né? De cabeça de presente, cara. Tá vendo aí? Esse daqui eu estou achando que a gente vai ganhar de graça no evento, beleza? E também tem esse outro azul, galera. Olha só. O tanto de Shaw azul que tem. Eu acho que esse aqui vai ser a venda por Robux, galera. Não sei porquê, mas esses petzinho aí estão com o maior cara que vai ser Robux. Não sei não, hein? Comenta aqui. Vamos aproveitar para falar a palavra-chave aí que eu prometi para vocês, né, galera? Que eu prometi que vou escolher três inscritos para estar dando mil Robux, para estar pegando aqui o Metal Sonic, caso você não conseguiu, né, pegar essas Orbs aqui, tá bom? Então é o seguinte, eu mandei vocês comentar primeiro aniversário, né? E agora eu vou falar uma outra palavra-chave que é a última, tá? E vocês vão ter que comentar aqui. É o seguinte, vocês vão colocar, então, aniversário 31 anos do Sonic, tá bom, galera? Colocando isso aí, eu vou estar escolhendo três inscritos e vou estar mandando, beleza? Mil Robux, beleza, galera? E na comunidade aqui do meu canal, eu coloquei o link do grupo que eu criei, beleza, galera? Entra no meu grupo. É só você ir lá na comunidade aqui do meu canal e clicar no link que vocês vão estar entrando no grupo e lá eu vou poder dar Robux para vocês, vou poder fazer evento, brincadeira, tá bom? Então fique sempre ligado aí. Então é o seguinte, galera, olha só, a gente vai estar ganhando, então, talvez, duas skins amanhã, galera. Sim, amanhã, com certeza, a gente vai estar ganhando, não sei se duas, mas pelo menos uma é certeza, galera, que é o Sonic Clássico, que é esse aqui que eu estou mostrando para vocês no cartaz, né, do Sonic Origins e também o Sonic de aniversário, que inclusive eu peguei um código aqui e a gente vai estar testando esse código agora, cara. Então vamos lá, vocês vão testar junto comigo porque às vezes não dá certo comigo, mas pode ser que dê certo para vocês, tá bom? Vocês vão vir aqui em Resgatar Código e vão colocar o seguinte, galera, são dois códigos que eu vou tentar, é Sonic, beleza, é Bird Today, Bird Today, eu acho que está escrito certo, né, B-I-R-T-H-D-A-Y, isso mesmo, vocês vão colocar Sonic Bird Today e vamos dar um Reading e olha só, deu falso, o cara falou que não existe, então vamos tentar agora ao contrário, galera, é Bird Today Sonic, agora vai, galera, agora vai, agora vai, não foi, não acredito, mas pode ser que amanhã funcione esse código, então guarde esse código para vocês, tá bom? Que eu vi um gringo aí usando esse código, então pode ser, galera, que esse código seja aí real, mas a partir de amanhã, né, ou meia-noite, né, galera? Tenta aí, se caso você estiver assistindo esse vídeo meia-noite, tenta aí, beleza? Eu vou estar postando para vocês agora, eu estou gravando seis horas da tarde esse vídeo para vocês aqui, já estou editando e já vou upar para vocês às oito, creio eu, né, espero eu, se Deus quiser, tudo certo aí. Nossa, eu entrei na corrida com o Metal Sonic, não era para entrar na corrida, velho, eu não acredito, mas tudo bem. Então, galera, vocês estão preparados aí para essa atualização? Agora fica aqui a pergunta, galera, para vocês. Será que vai ter uma atualização boa no sábado? Ou vai ser essa, só essa atualização de amanhã, cara? Ou não vai vir nenhuma atualização amanhã? E tudo indica, galera, sabe o que pode acontecer? A gente pode ganhar um código, beleza? Que é o que eu acho, tá? Essa daqui é a minha opinião. Eu acho que a gente vai ganhar um código e depois desse código, o que vai acontecer, cara? O dono do jogo, ele decidiu colocar esse evento aí do bolo para sábado, cara. Aí eu acho que vai ser um pouco frustrante, né, galera? Eu não gostaria, não. Eu queria que fosse, tipo assim, o evento amanhã, né? No caso, dia 23. E no sábado, ter outro evento aí do Shadow, galera. Sim, eu queria que tivesse o evento do Shadow. Nossa, o Metal Sonic está na minha frente, não acredito. Mas o evento... Nossa, alagou. Mas o evento do Shadow, galera, é o seguinte. Eu acho que ele vai ficar preso numa cápsula. Eu não tiro aí essa possibilidade, porque, como eu disse para vocês, tem realmente... O Shadow foi criado pelo avô do Dr. Eggman, né? E ele ficou preso 50 anos numa cápsula. Então, tudo indica que aqui nesse jogo não vai ser diferente, né? No Sonic Speed Simulator. Então, tudo indica que o Shadow está muito próximo. E eu não descarto a possibilidade do Shadow vir nesse sábado, galera. Vamos torcer muito, então deixa muito like, se inscreva no canal, compartilha, tá, velho? Porque aí vocês vão ajudar o dono do jogo aí a ver esse vídeo. E ele assistindo esse vídeo aqui, ele vai liberar o Shadow pra gente. Muitas skins top, velho. E vai estar mandando código de graça. Quem sabe ele mande um código especial pra mim mandar pra vocês aqui no canal, né, galera? É muito bom isso. E olha só, falaram que aqui nessas caixas tem como pegar uma skin. Eu não acredito nisso. Se você acredita, comenta aqui, se caso você já pegou alguma skin nesses ovinhos aqui. Eu nunca peguei, galera. Eu tô sendo bem realista pra vocês. Eu nunca peguei nenhuma skin, nenhum patch, que no caso é um shawl, né? Eu só pego anéis, bust. Eu só não tô pegando mais bust de imã, porque eu já tenho um imã infinito na minha conta, né? E eu pego os anéis. Só isso, ó lá. Eu pego isso aqui também. Isso aqui é muito bom pra você fazer rebirte, cara. Muito bom mesmo. Inclusive, vou até continuar fazendo rebirte aqui na minha conta, cara. Eu tô com quase 70 rebirte, galera. Ó, quero chegar... Ó, mais um. Eu quero chegar a 100 rebirte, galera. Pelo menos esse fim de semana, hein? Porque na atualização pode ser que venha alguma coisa aí que vocês precisam de rebirte, né? Comenta aí quantos rebirte vocês têm. Nossa, véi, que travada foi essa. Mas tudo bem, ô dono do jogo. Se você estiver assistindo esse vídeo, por favor, destrava aí, véi. Tem muita gente sofrendo com isso. Mas tudo bem. Galera, o vídeo é mais esse aí. Espero que vocês tenham gostado. Me desculpe qualquer coisa, beleza? Se inscreve no canal Cellulip e assista esse vídeo que eu fiz com ele aqui, véi. Foi da atualização de fim de Pop Morps, galera. Assiste lá, beleza? Tá muito bom. Muito obrigado a todos. Valeu e fui!